Se você assistiu o meu último vídeo sobre as redes sociais e sobre a nossa falta de privacidade, você sabe exatamente como elas usam isso contra todos nós. Hoje a gente vai ver mais um efeito colateral das redes sociais no nosso dia a dia. Como eu falei no último vídeo, os algoritmos das redes sociais, de uma forma geral, eles têm a intenção de fazer com que você fique o maior tempo possível preso à rede social. Então esse é o objetivo máximo dos algoritmos das redes sociais, fazer com que você jamais saia daquele scrolling, daquele eterno colocar para cima e ver cada vez mais conteúdo. É isso que o algoritmo avalia, baseado nas suas preferências, naquilo que você já escolheu anteriormente, naquilo que você curtiu, naquilo que você comentou. Enfim, em todo o seu comportamento diante da rede social, como a rede social sabe exatamente aquilo que você gosta, cada vez mais é colocado diante de você coisas que, obviamente, você goste para que você mantenha o engajamento na rede social. Para que você permaneça fazendo o scrolling do feed, para que você nunca pare de usar a rede social e não parta para um outro conteúdo disponível em outra plataforma. Só que, gente, existe um efeito colateral disso no nosso dia a dia que é absurdo, é algo que é totalmente danoso à nossa sociedade de uma forma geral e que me surpreende as pessoas não compreenderem como isso está acontecendo em nossa realidade, que é o fato de cada vez mais a sociedade estar polarizada. Gente, isso é um efeito colateral dos algoritmos das redes sociais. Nós estamos perdendo a capacidade de debater em público, nós estamos perdendo a capacidade de interagir com outras pessoas e discutir sobre ideias. O que está acontecendo no mundo das redes sociais e isso está extrapolando para o nosso convívio social de uma forma geral é que a gente, cada vez mais, tolera menos a opinião do próximo. E quando isso acontece, o que na prática termina acontecendo também é que o debate sai do nível das ideias e ele vai para o nível do ataque às identidades, às pessoas, às pessoas, à desqualificação das pessoas que estão por trás dos argumentos. Isso só está acontecendo, gente, porque a rede social, ela cria em torno de você grupos de outras pessoas que pensam exatamente como você. Então, você convive hoje, nas redes sociais, com pessoas que pensam exatamente como você. E isso se retroalimenta, essa sua bolha, ela cada vez cresce mais. Então, o que nós temos hoje na sociedade é a sua bolha, que é a bolha A, e nós temos uma bolha B que pensa completamente diferente, de uma forma completamente oposta ao que você pensa. Então, o que a gente vê hoje nas redes sociais é justamente o atrito e o conflito entre essas bolhas. E isso é resultado direto do algoritmo das redes sociais que estimula que o conteúdo que seja apresentado para você seja cada vez mais aderente àquilo que você pensa. Então, esse vídeo vai ser bem curtinho, é só para passar essa ideia para vocês. E, a partir do momento que vocês comecem a enxergar esse tipo de conteúdo nas redes sociais, faça uma reflexão, faça uma reflexão sobre como você tem se comportado em relação ao conteúdo com o qual você concorda, em relação ao conteúdo com o qual você não concorda. Como é que você tem reagido a esses dois tipos de conteúdo? Quando você encontra principalmente o conteúdo com o qual você não concorda, o que é que você faz? Você filtra a pessoa? Você filtra o conteúdo? Você se afasta desse conteúdo? Será que essa ação de conscientemente filtrar e se afastar de tudo aquilo com o qual a gente não concorda, será que isso, de alguma forma, não está influenciando a nossa capacidade de manter uma conversa no nível das ideias, de discordar sem necessariamente criar inimigos? Essa é a provocação que eu quero fazer para vocês hoje. Bem simples, bem direta. Um grande abraço e um beijo de acordo com a pertenência. Tchau, tchau.